Fala galera, tudo bem com vocês? Lucas Peraio do canal Peraio Hard de volta com mais um vídeo e hoje eu trago para vocês um teste que era muito aguardado aqui no canal, nós vamos descobrir qual é o melhor GTX 980 Ti dentre as três que eu tenho disponíveis aqui. Asus Strix que eu fiz review esses dias, EVGA Super Clocked que eu ainda vou fazer review para vocês e a Gigabyte G1 Gaming que eu já fiz review, eu vou deixar os links na descrição para quem quiser acompanhar. Então no vídeo de hoje eu vou fazer o comparativo em oito jogos, dois benchmarks, além do teste de temperatura e consumo e o custo por frame, isso em duas resoluções, Full HD e 4K. Aí você pode perguntar, Lucas, por que Full HD para placas tão fortes como essa? Existem usuários que pegam essas placas para jogar em Full HD e de repente o cara tem um monitor 144Hz, ele quer muitos FPS, então tem usuários que realmente pegam essas placas para isso. Ou aquele usuário que quer fazer uma comparação com a placa que ele tem e ele quer ver qual a diferença de desempenho que essas placas entregam em relação a uma 970, 980, enfim. Então o teste Full HD ele ainda é bastante válido, até porque na realidade do Brasil poucas pessoas têm placas para jogar em 4K, tem monitor para poder jogar em 4K ou 2K, enfim. E o teste em 4K, que é para a gente ver o máximo de desempenho, para a gente realmente forçar essas placas e ver o que elas conseguem fazer em resoluções altas como o 4K. Então pessoal, é isso. Antes de mais nada eu quero agradecer a Asus Brasil, que enviou a Strix e a loja Salt Comp Informática, que enviou a IVGA e enviou a Gigabyte Geongame que não está aqui na caixa agora, ok? Então vamos aos testes e espero que vocês gostem. Tchau! 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 No more flight. 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 No more. 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 No more.